Trouxemos pra apodir o que apodir não tem Uma coleção de estrofes pintadas não sei por quem Que a galeria da noite vai comportar muito bem Trouxe a esta terra zen do rio grande do norte A bússola que globo gira, o sol que ilumina a sorte Pra quem pensa que eu sou fraco, reconhecer que eu sou forte Pra apodir trouxe o norte logo a partir da estreia Verso melado de mel, mas não é mel de colmeia Para adocicar a boca do espírito da platé Nós trouxemos epopeia difícil de decifrar A folha que veste a mata, o verde que cobre o mar Que o céu é alto demais, mas vai dar pra alcançar Trouxe os aquáticos do mar, trouxe as aves da flora Eu trouxe as cores do céu, azul e branco por fora E Deus em forma de poetas começando o show agora Eu trouxe verso e sonora compostos por meu talento O alicerce da terra sem pedra, cal nem cimento Que Deus não pôs arquiteto, mas fez o acabamento O verso como alimento pra o fã que esteja com fome Pra apodir também trouxe o manjar que Jesus come Foi o nome que me trouxe, mas fui eu quem fiz o nome Eu trouxe a pão e a fome, eu trouxe a guerra e a paz A flor quando exala cheiro no meio dos matagás Os sonhos que a vida gera e o medo que a cova faz Trouxe pra os filhos e os pais um show mais do que perfeito Trouxe os pedidos dos fãs, cada um será aceito Pra deixar Valdir Moraes orgulhoso por ter fé Eu trouxe o amor do peito, do rico e do tabaréu Trouxe a pepita do ouro, trouxe o metal do troféu Que quem tá perto da gente também tá perto do céu A onda e o escarcel e os milagres do rabi Eu trouxe a rima e a voz pra cantar em Apodi E a minha viola nova pra inaugurar aqui Eu trouxe no meu QI, arquivo que ninguém soma A fundação dos países, as línguas do idioma Que quem me ensinou, repente, não pagou pelo diploma Qualquer tipo de idioma trouxe pra o nosso debate Eu trouxe as cores das rosas, o verde do abacate E as joias da poesia que não tem quem arremate Trouxe o mais alto que late pra esse pé de parede Eu trouxe a nuvem do céu que balança como rede O pão pra matar a fome e a água pra matar a ser Trouxe pra o pé da parede, para o público reunido A canção pra quem é jovem, a cestilha pro marido E a vontade de cantar que eu nunca mais tinha Eu trouxe o ar comprimido, eu trouxe o palco do show Trouxe as parábolas da Bíblia que Jesus imaginou Pra quem pensou que eu sou besta, reconhecer que eu não sou Trouxe pra quem grato eu sou Trouxe pra quem grato eu sou As estrofes do meu dom Se tiver gente que torça, se tiver quem ponha som Deus protege, o povo ajuda e o show daqui vai ser bom Eu trouxe em alto e bom som Eu trouxe em alto e bom som pra quem estava esperando De Frei Damião a reza de Lambião O seu bando que eu não vou voltar sorrindo Se o povo voltar chorando Pra esse estado tão brando que o povo feliz está Eu trouxe gente daqui, Paraíba e Ceará Que todo mundo sabia que a gente vinha pra cá O caju do Ceará Que é primeiro sem segundo Trouxe o sal de Poçoró Cidade que eu não confundo Porque cantoria em soça não cai no gosto do mundo Mais uma vez solicitamos os aplausos para a dupla A Imuno Nonato e Nonato Costa Registramos aqui a presença do nobre deputado Nelson Freire Pessoa que também é do estima e do carinho do Valde Moraes Que cordialmente veio a aceitar e participar do seu convite Nesta noite considerada maravilhosa O mercado musical tem uma expressão tamanha As letras fúteis são tantas que a crítica não acompanha E o que as gravadoras perdem a pirataria ganha Todo tipo de barganha no mercado negro há Escondem quem tem talento mostram quem paga o jabá Vender todo mundo que é gratuito é que ninguém dá De Preta Gil a Fafá De Beto a Tony Garrido Arranjos sem consistência Composição sem sentido E quem ouve uma vez Precisa fazer faxina de ouvir De Jota Quest eu duvido ter um CD no meu som Artista como o Latino Como o Felipe de Lom É triste a gente escutar Faustão dizendo que é bom Da bossa nova de Tom Ao forró de Gonzagão A máfia das micaretas centraliza a produção A Bahia é invasora mas não permite invasão No rádio e televisão é tudo do mesmo jeito A música de artista pobre pra tocar só tem direito Se o cara levar dinheiro e molhar a mão do sujeito Nesse universo eu suspeito da falta de padronagem O que vem de fora é lixo E o lixo é sem reciclagem O ECAD é um invólucro que nasce a picaretar Se escuta tanta bombagem Se grava tanta loucura Maçonde Gilberto Gil é ministro da cultura Quem é que pode pensar que nada tem de liso Não existe infraestrutura pra os ícones que a arte tem Onde a cultura vai mal Quem faz não pode estar bem E quem cria as leis de incentivo Não incentiva ninguém Quando uma comissão vem analisar um projeto Se a música for ruim passa Se for boa sofre um veto Pode ver nesses governos que isso acontece direto Há entre o piso e o teto um parâmetro desigual Quem real quer fortuna ganha uma esmola irreal E nem todo autor tem direito de ter direito autoral O que é fútil ou imoral na mídia vira um estouro Quem dá espaço aos mais velhos não dá espaço a um calouro E na música quem vende strume recebe a preço de ouro O sucesso é um tesouro que nem todos têm acesso Pela lotação da agenda e o superávit de ingresso Nem sempre o dono da fama é o dono do sucesso Honestamente eu confesso Sem isso eu sou mais feliz Quem presta atenção no ritmo Não ouve o que a letra diz E samba do crioulo doido tornou-se o nosso país A soma de Y e X não dá valores exatos Tem muita raposa velha atrás de artistas novatos E quem finge que abre as portas tá é fechando os contratos Os compositores natos estão por baixo dos panos Nós não engolimos mais esses cantores baianos Que só fizeram eiei e mais nada em cinquenta A indústria perde os planos porque seu preço ela aumenta Um CD por vinte ou trinta Um DVD por cinquenta Se um pirata custa cinco Qual o comércio que aguenta Mas a gente se alimenta do item da qualidade Nós jamais apelaríamos pra ter número e quantidade Pra quem leva um CD todo Não ouve só a metade Há muita diversidade Pra o gosto de quem consome A mídia cobra quem toca Pelo que toca em seu nome Por isso tem muita gente Que acaba passando fome Pirataria é o nome do índice do prejuízo Nem o pirateiro é fraco Nem o comprador é liso E é mais falta de vergonha do que falta de juízo Ter consciência é preciso que a indústria é um veneno Eu dou valor ao trabalho que de qualidade é pleno Mas se não fosse os piratas nosso nome era pequeno No início anunciaram um filme com nossa história Mas houve a falha da fita e pra não faltar na memória Vamos falar sobre nós e sobre a nossa trajetória Com sofrimento e com glória Nossa junção não enjoa Ceará e Paraíba Fortaleza e João Pessoa Não existe público ruim Quando a cantoria é boa Eu com a sua pessoa Nos conhecemos esse mês São 15 anos de dupla Entramos pros 16 E se fosse pra repetir Faria tudo outra vez Quando a dupla a gente fez Existiu bloqueio e veto Dois raimundos Dois nonatos Um costa e o outro neto E nosso dom é uma obra Que Deus serviu de arquiteto O time mais velho exceto Um ou dois nos fez pressão Mas você foi um trator E eu fui como um caminhão Arrastando a cantoria E toda nova geração No começo da junção Nossa cidade era patos Trinta e sete, trinta e seis Pra dizer anos exatos Só falta a gente dizer Qual o número dos sapatos Fizemos vários contratos Na profissão no repente E pelas disputas de palco Ainda tem gente doente Porque tentou muitas vezes Mas nunca ganhou da gente E o contanto afluente Rota com mil trajetórias Um livro, catorze discos Duzentos e três vitórias E nossa história bem contada Dá mil e uma histórias Companheiro, a nossa glória Propagou-se no país Um paraibano forte E um cearense feliz Encadernando a cultura E botando o pingo nos rios Do Recife a São Luís O veto não foi segredo Quiseram parar mais tarde Quem iniciou mais cedo E o motivo da intriga Ou foi inveja Ou foi medo Despertamos muito cedo E fomos pro palco da briga Eu só canto improvisando Porque o povo me obriga Mas era pra decorar A 100% da cantina Tem muita gente que briga Pra ver exposto esse stand A gente faz o que quer Quem nós dois não tem quem mande O nome era pequenino Mas agora ficou grande Quem tinha fama de grande Dispultou comigo o show Subiu o palco Desceu Fez tentativa Penor E dei nó em nome De gente Que até hoje Não desatou Existiu veto no show Mas isso ainda não duvido Boicote de festival Calúnia com apelite Se não fosse a mão de Deus A gente estava perdido Fortaleza eu tenho E de São Luís no litoral Teresina João Pessoa De Maceió a Natal Tem gente nos imitando Mas não tem ninguém A gente em especial Com o público tem estado O meu rio Sanhauá Com o seu rio salgado E Deus desçou para nós dois Um futuro reservado Território demarcado E nossa fama se agiganta Você quase fez milagre Devido a proteção santa E eu fui a gota serena Pra fazer medo a quem canta Nossa dupla quase santa Que hoje o Nordeste comporta Quase que ressuscitava Qualquer esperança morta Só não passamos do céu Porque Deus fechou a porta Nós semeiamos a horta No território veloz Com a mente, com o rito Com o público, com a voz Cantadores bons Tem vários, dois nonatos E só tem nós Rádio poça, nossa voz E rai a TV com maestria O mundo vibra com os versos E com nossa melodia Porque na roça da fama Não cai chuva todo dia Nós fazemos cantoria Com todos discernimentos Nossos primeiros lugares Já ultrapassam duzentos E se não fossem nossos shows Seriam mais de trezentos Para sermos dois talentos No Nordeste brasileiro Pus a família em segundo Pus a arte no primeiro Ligando mais pras pessoas Do que quantia em dinheiro Nós trabalhamos ligeiro Com merto e com propaganda É de plateia na frente É de viola de banda E eu há dois anos Não sei como o grupo velho O mundo faz propaganda Que estamos muito bem No verso nós somos ícones Graças a Jesus, amém E quem gosta de música boa Nossa dupla tem também Se troféu são mais de cem De disco, quinze CDs Informalmente nós temos Um livro, dois DVDs E os responsáveis por isso Somos nós, Deus e você Nossas músicas ganham ver Do sertão ao carim Cheiro de menina lá E sai a rodada daqui Na televisão da fama O insucesso eu não vi Ah, comprometido Esse é o mote De Antônio Marinho Raimundo Donato E Donato gosta A nação brasileira Tá refém Pois a corrupção Pegou geral Sem temer a polícia federal O Brasil virou terra De ninguém Uma tropa de choque Sempre vem Quando alguém do governo É envolvido E o Renan Senador Tá mais perdido Do que boi Quando foge do jiqui De que vale Instalar a CPI E se quem julga Já tá comprometido Aprendendo a CPI O Monte Segui ver Da Coe Veja bem o que faz Edson Leão Que é eleito com o voto da ralé Deus do céu, como eu posso É como é que eu posso ter fé Em Simbao, Sarney do Maranhão Imagine quem julga o apagão Se o juiz do plenário é demitido O mercadante é refém do seu partido E tem o mesmo problema, o suplici E de que vale instalar a CPI E se quem julga já tá comprometido A TV todo dia mostra a frase O Brasil perde o rumo e de quem ruma Quando dizem que vão instalar uma O governo vetando junto a base Efraim não é demo, mas é quase E o Romero que é líder do partido E a CM, o baiano é mais metido Do que puxa um Deus lá e diabo aqui E de que vale instalar a CPI E se quem julga já tá comprometido Sobra lei no Supremo Federal Porém falta caráter no juiz Tanto faz no Estado ou no país Ou na Câmara se for municipal Cada escândalo que vem é imoral O governo parece distraído E de que vale eu querer fazer pedido Implorando a justiça do Rabi De que vale instalar a CPI E se quem julga já tá comprometido CPI não tem nada de importante Na política atual ela não cabe A desculpa de Lula é que não sabe Chega fica amarelo no semblante Expulsaram o Piozinho Cavalcante Nunca mais a Brasília é conduzido Falta apenas Renan ser sucumbido Que um lalau mais que ele eu nunca vi E de que vale instalar a CPI E se quem julga já tá comprometido Que um lalau mais que ele eu nunca vi O país também sofre com a cruz E tenho pena demais do pessoal Se a justiça da terra é sem moral Eu imploro a justiça de Jesus Precisamos de mil carandirus Pra ter cela sobrando pra bandido Pois em cada uma sigla de partido Tem um monstro mentindo por aí E de que vale estar lá se a CPI E se quem julga já tá comprometido O governo propaga que é austero Mas a austeridade tá em vão Tem a tal CPI do apagão Mas a nota que ganha vai ser zero José Carlos Pereira da Infraero Quanto aos planos de voo tem agindo Mas o Junit Saito não tem tido Nem coragem, nem dor, nem que ir E de que vale instalar a CPI Se quem julga já tá comprometido Muito bem, nós temos agora mais um pedido Solicitado e já contribuído Com o mote Eu brilhei sem apagar a estrela de ninguém Eu brilhei sem apagar a estrela de ninguém Newton Dubá Fez a solicitação E Raimundo Nato E Raimundo Nato gosta Bota em prática Pedindo a proteção benta De Deus alcancei a mão Se na minha profissão Que todo mundo comenta O maior tinha cinquenta Como nota eu tive cem Tocando e cantando bem Eu conquistei meu lugar Eu brilhei sem apagar A estrela de ninguém Por qualquer lugar que eu ande Eu a inveja condeno Foi começando pequeno Que eu tô terminando grande Na Índia, Mahatma Gandhi Jesus Cristo de Belém Disseram esta frase a quem Veio atrás de lhes matar Eu brilhei sem apagar A estrela de ninguém Eu brilhei sem apagar Eu brilhei sem apagar Eu brilhei sem apagar Foi um serviço pesado Foi um serviço pesado E um esforço de memória Mas escrevi minha história No caderno do passado Dizendo ao povo obrigado A Deus respondendo amém É que tem uns que não tem Coragem de trabalhar E eu brilhei sem apagar A estrela de ninguém A caridade é um plano Que nunca traz nostalgia Que nunca traz nostalgia Irmã Tuce da Bahia Frei Damião de Bozano Frei Galvão, o paulistano Que só praticaram bem Que em nome de santo tem De diabo não vai levar Eu brilhei sem apagar A estrela de ninguém Eu dou graças ao rabi E fui contrito Feito monge Antes andei muito longe Pra poder chegar aqui Eu nunca fiz kiki E eu nunca ouvi E em 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 Meu comportamento zen E me deu asas pra voar E eu brilhei sem apagar A estrela de ninguém Meu mundo é Deus quem define Sem muitos sonhos perdidos Deus gosta dos previnidos Mais do que quem não previne Tanto faz de limousine Como ser de palafrem Poucos são aceitos Em meu mundo particular Eu brilhei sem apagar A estrela de ninguém Eu lhe ensinei a cantar E você não aprendeu Eu lhe ensinei a cantar E você não aprendeu É um desafio Eu digo de forma leve Do palco Que eu não despenco Que a Rússia teve Chernenco Um Boris Um Dasaev Que a ciência muito deve A Galilei Galileu Que Báltico Jôni E Egeu Soma uns três tipos de mar Eu lhe ensinei a cantar Mas você não aprendeu Eu lhe conheci neném Muito fraco e deprimente Trabalhei pra fazer gente Em você não vi ninguém Eu disse que ler faz bem Mas você livros não leu Sempre desgosto me deu E um prazer falta me dar Eu lhe ensinei a cantar Mas você não aprendeu Da Inglaterra Vizinha de França e Espanha Eu sei que o William é futuro rei E que Elizabeth é rainha Se a sua escola é a minha Meu professor é o seu E o prêmio que Deus me deu Se escondeu pra não lidar Eu lhe ensinei a cantar Mas você não aprendeu Eu tenho recordações Que enquanto eu praticava Quando eu e ela voltava Beira, mamote e quadrões Você cantava as canções Escritas por Eliseu Professor melhor que eu Você não vai encontrar Eu lhe ensinei a cantar Mas você não aprendeu Aqui no nosso combate Eu digo que não é tarde Que a Scotland Ard É boa como a sua arte Que atriz como Dina Esfate Autor como Silvio Abreu Que em minha cabeça encheu Deixou a sua secar Quem me ensinou a cantar Mas você não aprendeu Seu vocabulário ruim Não lhe acrescentou E não lhe acrescentou Na vida Disse a sua mãe querida Que antes de ver o seu fim Você ainda dava em mim E ela então se comoveu Mas sua mãe faleceu Sem ver você me aceitar Eu lhe ensinei a cantar Mas você não aprendeu Como um extraordinário Eu ensinei a você Que o preço do meu cachê Paga 10 do seu salário Você tá como o Romário Que atrás dos mil gols viveu Depois que fez mil desceu E nem Deus vai lhe levantar E eu lhe ensinei a cantar Mas você não aprendeu Um pedido solicitado do senhor João Gomes Aos donatos para fazerem algo com Se eu falasse com Deus Se eu falasse com Deus Raimundo do Nato E do Nato Costa Os homens de toda a terra Jamais seriam ateus Na terra viriam Éden Sem doentes nem plebeus Mas só seria possível Se eu falasse com Deus Se eu confessasse com Deus Não ia fazer fuxico Que a vida não tá tão fácil Que o mundo não tá tão rico Mas eu pedi perdão Das besteiras que eu pratico Era o fim do mexerico Da arma química e gatilho Teria pão abundante Que pelo pão eu me humilho Que é triste ver A mãe pobre sem ter um pra dar ao fim Além do sol e do brilho Para Deus me receber Pra África não ter mais fome E na guerra ninguém morrer Eram os primeiros pedidos Que Deus que eu a Deus ia fazer Se eu pudesse lhe dizer E implorar a vossa grandeza Poluição era zero No ar ou lá na represa E nós seríamos defensores da vida E nós seríamos defensores da vida E nós seríamos defensores da vida da natureza E nós seríamos defensores da vida Para Deus sem ter surpresa E nós seríamos defensores da vida Se eu fosse ficar do lado de Deus que é o Pai divino Eu ia pedir fartura do tanto que eu imagino Pra redenção do Nordeste, desse sertão nordestino Falando com o Pai divino, se eu tivesse a proteção O Brasil tava no topo da França e do Japão E Bush seria o primeiro a morrer num paredão Se eu pegasse na mão de Deus que no mínimo é meu Irmã do Siria ser padroeira do Brasil Nem Clodovil era fresco e nem Faustão era imbecil Bom, nós vamos fazer agora um último mote, tá certo? Um último mote por enquanto Nós vamos agora pra uma solicitação da opção laser, o Tacísio Meus maiores defeitos são as minhas qualidades Meus maiores defeitos são as minhas qualidades Raimundo Monato E Monato Gosta Obtive um intermédio dos sonhos que Deus me deu O Deus é ótimo, mas no meu boletim eu só sou médio Eu não sei passar remédio pra curar enfermidades Mas sei doar as metades de dois pães e dois confeitos Os meus maiores defeitos são as minhas qualidades Os meus maiores defeitos são as minhas qualidades Desde os tempos atrás de Deus eu temos castigos Eu não traio os meus amigos nem sou rebelde com os pais De ser sincero demais, de não guardar as maldades E dizer todas as verdades quando os males estão feitos Os meus maiores defeitos são as minhas qualidades Não me canso de dizer nem me enfado de mostrar Que eu tenho muito pra dar e tenho mais pra receber Eu sei que não vou viver umas três eternidades Que os aumentos das idades ainda não são aceitos E os meus maiores defeitos são as minhas qualidades Eu sou mesmo de falar, se tiver espaço aberto Sou de defender o certo, sou de não me acovardar Não sou de paparicar os juízes nem os frades Nem outras autoridades, presidentes nem prefeitos Os meus maiores defeitos são as minhas qualidades É Deus quem completa a soma Sem meus momentos ridículas Sem meus momentos ridículas Sem meus momentos ridículas, eu não tenho dois currículos Eu falo um só idioma Mas recebi um diploma de outras universidades Mas as minhas faculdades mentais Desilumbram os outros pleitos E os meus maiores defeitos são as minhas qualidades O apagão que atordoa O Brasil assume a pole Controlador sem controle Descontrolando quem voa Que hora é mais uma pessoa O Brasil tem assistido Passageiro enfurecido E aeroporto lotado Não sendo mal perguntado Sai muito bem respondido Renan é culpado Renan é culpado ou não Renan é gatuno fino Acha bom fazer menino Acha ruim pagar pensão Até na televisão A Globo já fez pedido Nota fria ele tem lido Que até nisso ele é gelado Não sendo mal perguntado Sai muito bem respondido Não dá pra levar a sério Mão santa do Piauí Nem a Marta Suplicy Dizendo aquele impropério Vendo um grande ministério Um sujeito como Guido Nem tanto ladrão metido Nas comissões do Senado Não sendo mal perguntado Sai muito bem respondido A classe política ingrata Quer salvar a própria pele Foi ouro PFL Hoje não vale uma prata Esse dente democrata Do tempo é um abelido Muda a sigla do partido Mas não muda o resultado Não sendo mal perguntado Sai muito bem responder A igreja dessa vez Contra o aborto caminha O uso da camisinha E o casamento entre os gays E o casamento entre os gays Papa Bento XVI Contra os pedófilos tem sido E mulher com mais de um marido Se não for padre é pecado Não sendo mal perguntado Sai muito bem respondido Luiz e Doni Moraes Luiz e Doni Moraes Pede aos Donatos E assim vai ser atendido Mas agora vamos fazer algo Que fale O aquecimento global Que está matando aí o futuro Da nossa geração Raimundo Donato E Donato gosta Aquecimento global É o tema do momento Doente está o planeta O mar está violento Estão mortos os animais E o homem é quem bota o gás No fogo do aquecimento Do globo o aquecimento Muito alto se mantém De dia vem o calor De noite a frieza vem Gera tanto contratempo Que dá pra pensar Que o tempo perdeu a bola também Eu não sei de onde é que vem De tsunamis corrompantes As tempestades são claras Os tufões são tão constantes Vejo o oceano imundo E nunca mais será o mundo Tranquilo como foi As ações extravagantes Da humanidade assassina Aqui pra nós o El Nino O Nova Orleans O Catrina E o mundo aonde eu estou Eu sei como começou Não sei é como termina Granito sem chuva fina Além de muitas readas As horas da natureza Parecem serem trocadas As crises são instantâneas E as capitais litorâneas Estão sendo ameaçadas Espécies ameaçadas É o que está ocorrendo Vejo o desgelo dos polos Todo dia acontecendo Lá tá mudando de cor E pinguim sentindo calor Quem nunca viu Já tá vendo A natureza sofrendo E ninguém se curva O rabi Sofre os Estados Unidos O Japão O Haiti O Atacama O deserto O fim do mundo Tá perto Mas ninguém Tá nem aí Da Rússia Pra o Haiti Eu vejo O Greenpeace Agindo É a América do Norte Quem mais está poluindo Gases no céu E no solo E de que outro protocolo Tem pouco país seguindo O Morte agora O Dante solicita Nada na vida é perfeito E nem é perdido De tudo Do sábio ao ignorante Também do errado ao certo Aquele que fica perto Poderá ficar distante No modelo do gigante Deus fez o homem graúdo Depois o anão menudo O que importa é que foi feito Não nasce ninguém perfeito E nem perdido de tudo Você que é eleitor Preste atenção nesta frase Faça política na base Pra virar vereador Deputado ou senador Ou um ministro graúdo Se não for Lula Um barbudo Poderá vir ser prefeito Nada na vida é perfeito Nem é perdido de tudo O urubim é perfeito O urubu preto espanta Não canta na aridez Mas o sabiá Deus fez Mas o sabiá Deus fez Com uma arpa na garganta Andréia Botchelli canta No tom alto O tom agudo É cego Mas não é mudo E em todo canto É aceito Ninguém nasce tão perfeito Nem é perdido de tudo No momento de lazer Pra encher outras memórias Escreva as minhas histórias Que o mundo pode ler Mesmo que eu não possa ser Igual a câmara cascudo Eu sou assim E não mudo E vivo muito satisfeito Nada no mundo é perfeito Nem é perdido de tudo Eu por meu passado juro Que estou bem consciente Aquele que tem presente Também pode ter futuro Eu pra encontrar procuro Eu pra conhecer estudo Seja vestido ou desnudo Meu labor tá sendo feito Não tem quem nasça perfeito E nem perdido de tudo Não tem quem nasça perfeito É show e depende dos dois, então nesse instante lhe faço um lembrete Se eu for tomar banho, traga o sabonete, se eu lhe der tempero, prepare o arroz Se eu comprar a terra, cerque e solte os bois, se eu quiser comer, prepare o jantar Se eu quiser beber, me sirva no bar, se eu pedir um terno, me traga engomado Você não é fio, mas tá desligado, os dez galopos na beira do mar Pelo que me toca, eu tenho cuidado sobre os afazeres, eu cuido dos meus Me puxe pra o céu, que eu encosto em Deus, me jogue na água, que eu mergulho em nado Me peça um serviço, que eu não me enfado, encomende a missa, que eu suba ao altar Mas ainda tem três coisas pra falar, que ainda não tive milagre de santa Raiva de quem pede medo, de quem canta nos dez galopos na beira do mar Você diz que é cobra salamanta, cascavel que mata de forma perversa É ruim de juízo, é bom de conversa É forte no fisco e fraco na garganta Espalha e não junta Cole, mas não planta Aprende pedir, mas não sabe dar No L lhe falta lucidez e lá No F não tem nem força, nem foz E no V falta verso com vergonha e voz Dos dez galopos na beira do mar Para o meu repente, vejo muitos próis Se tiver um contra mão, nem levanto Pra ser do tamanho que eu sou quando canto Tem que ter mais verso que água noróis Sua calça rasga, seu puxar o cói Seu balão se fura, seu soltar no ar Aos meus inimigos eu sei enfrentar Com pé sem dar chute, com mão sem dar tapa E na minha armadilha quem cai não escapa Dois dez galopos na beira do mar Eu posso não ser pastor como papa Mas sou muita coisa que você não é Calei sua mão, câimbra no seu pé Sou tiro de doze, sou briga de tapa Murgante de azeite com chá de jalapa Sou caco de vidro que é ruim de quebrar Trânsito engarrafado pra ninguém passar Roseta de espora com raiz de toco E a traço de vidro pra quem canta pouco Dois dez galopos na beira do mar Você pela fama corre feito louco Mas não conseguiu o status de nobre Tem cara de rico, mas foi sempre pobre Quer ser sabiá, mas foi sempre rouco Quer ser bad boy, mas se está é broco E para João Pessoa, vai ter que voltar Sem cartão de crédito, sem fã e sem pá Com bolso furado, sem nada no meio Com menos prestígio do que quando veio Nos dez galopos na beira do mar Se eu disser que é lindo, ninguém diz que é feio Se eu disser que é dia, não teme que é mês Se eu disser são cinco, ninguém acha seis Se eu disser que é meu, não é nada alheio Se eu disser que parto, tá feito o rateio Se eu disser comprado, pode me entregar Qualquer dia, hora, mês, ano, lugar Se eu disser que bato, não tem quem impeça Deus bate o martelo e eu cumpro a promessa Quem é teatrólogo depende da peça Quem é motorista depende do carro O artesão da louça depende do barro E o padre daquele fiel que confessa O juiz do júri só de quem processa E nós todos diz Deus para nos salvar O globo do eixo pra poder girar E você sem meu nome, quem é que queria Tava mais perdido do que cego sem guia Dos dez galopos na beira do mar É deço dizer e ouvir baixaria De quem usa crítica, mas ela é viana De quem não possui compostura humana Não cria caráter, vergonha não cria Eu sou do acordo, da paz, da alegria De doar perdão, pedir e chorar Vai levando a sério, se eu me zangar Eu descubro coisa que só Deus desvenda E cantador que eu trinco Nem com o sol da emenda Dos dez galopos na beira do mar Metro e metro precisa de escora E só nos resta a lembrança e a saudade E vem nas asas do vento a mocidade Beija a face da gente e vai embora A velhice é cruel e incomoda Juventude e saúde não tem preço Todo mundo é bonito no começo Mas no fim da idade sai de moda O veículo do corpo não tem roda A corrente dos sonhos nada tora O relógio do tempo não tem hora E a cadeia da vida não tem grade Vem nas asas do tempo a mocidade Beija a face da gente e vai embora Para os homens são vários desenganos A tristeza, a doença e os solavancos Começando alguns cabelos brancos E a fraqueza nos ossos e tutanos Quem namora aos vinte e cinco anos Quando está com cinquenta não namora E a donzela com o fardo da de senhora Já começa a ter queixa da idade E vem nas asas do vento a mocidade Beija a face da gente e vai embora Eu na vida e no tempo me concentro Tanto faz um ser calmo, um ser histérico Tanto faz ser num bairro periférico Como ser lá num bairro lá no centro No sepulcro quem morre vai pra dentro E a família do vivo fica fora E o fantasma do tempo me apavora Muito mais que qualquer calamidade Vem nas asas do vento a mocidade Beija a face da gente e vai embora O começo de tudo leva ao fim E são os anos BR e rodovia Quando eu tinha dezoito aonde ia Tinha um monte de moça atrás de mim Hoje com trinta e sete eu tô assim Sem amor, sem paquera, sem escora Sem mulher mais dizer que me adora Mas por dentro ainda morro de vontade E vem nas asas do vento a mocidade Beija a face da gente e vai embora A idade me apavora E a infância é alegria Me faz lembrar do período que eu vi Na freguesia As vizinhas com uma banho Sem vergonha do que vi Infância eu já tive um dia Mas não tenho mais infância A velhice está por perto Já não tem grande distância E são duas fases da vida Que éramos pra dar importância A velhice é a substância Que só gera desespero A infância é uma rosa Que tem fragrância primeiro E perto do final da vida O vento carrega o cheiro Eu já brinquei no terreiro No meu tempo de menino Pondo milho pra galinha Jogando pedra e suíno Mamãe dizendo Tia quieta E eu cada vez mais traquinho Saúde, mulher bonita, carro novo e dinheiro João Moreira Raimundo Monato E Monato Costa Eu já sofri muito outrora Mas nunca me lamentei E das coisas que eu conquistei Eu só tô querendo agora Ter saúde dentro e fora E uma conta no estrangeiro Uma mulher pra dar cheiro E um carro novo que apita Saúde, mulher bonita Com carro novo e dinheiro Eu não posso pensar torto Para que o rival me vede Se o tema três coisas pede Nas três eu canto absorto Do carro eu quero conforto Da mulher abraço e cheiro Com saúde o tempo inteiro O carro corre, mulher grita Saúde, mulher bonita Com carro novo e dinheiro Com carroze por tempo até a hora Na via Enquanto Para ser muito sincero, o que eu quero no momento É paz, é divertimento, sombra e água fresca eu quero O império igual do Nero, salário como banqueiro Você como meu parceiro e uma linda como Anitta Saúde, mulher bonita, com carro novo e dinheiro Meu veículo eu não estanco e não tem ninguém que me mude Eu tendo franca a saúde e exibo um sorriso franco Dinheiro é pra pôr no banco, carro é pra pôr no atoleiro Para ser amante e parceiro Mulher a gente cogita Saúde, mulher bonita, com carro novo e dinheiro O poeta daqui, um companheiro Me pediu pra cantar um mote assim Que pra ele qualquer poeta é ruim Na disputa que faz é o primeiro Eu saí do nordeste brasileiro Fui a França e a Itália e a Hungria Inglaterra, América e a Turquia A resposta eu não tive, eu vou ter quando Pesquisei no planeta procurando Quem fizesse o que eu fiz na cantoria Com repente eu já fui em muitas nações Pra poder exibir os meus valores Eu já fui o menor dos cantadores Hoje o nome vislumbra entre os bons Pra quem ama eu compus muitas canções Pra cestilha eu fiz muita melodia Pra os sem dupla eu invento parceria Onde uns passam pedindo, eu passo dando Pesquisei no planeta procurando Quem fizesse o que eu fiz na cantoria Cantador pra fazer tudo o que eu fiz Não existe até hoje dando a geral Nem Furiba, nem Pinto, Lorival Vila Nova, Caetano, nem Diniz Lorinaldo, Oliveira, Zé Luiz Nem Benônio, Conrado, Zé Maria Eliseu tinha apenas letania Mas por onde eu voei, vem se arrastando Pesquisei no planeta procurando Quem fizesse o que eu fiz na cantoria Conquistei com viola e com repente A fortuna da fama e do sucesso Pagam mais cem reais por meu ingresso Que a plateia precisa estar de frente Eu sou grande cantando o sertão quente Eu sou forte na tecnologia Do que eu cobro é Jesus quem financia E essa conta é você quem tá pagando Pesquisei no planeta procurando Quem fizesse o que eu fiz na cantoria Outro mote surgiu na mesma escala Tô vivendo uma fase muito boa Quem me encontra me vê sorrindo à toa Como a música que o fala, a mansa fala A paixão novamente me embala Fui picado outra vez pelo cupido E pelo muito que eu tenho recebido Com fervor louva a Deus da minha prece Preto e branco eu pedi que Deus me desse Deus me deu cem por cento colorei De repente o presente fez raiar Um futuro de luxo e de poder Eu não tinha ambição de receber Mas Deus tinha vontade de me dar A raiar e luxo ao invés de um jaguar E um relógio te soa o invés de um mido Quando a gente exagera no pedido De cobrar o excesso o tempo esquece Preto e branco eu pedi que Deus me desse Deus me deu cem por cento colorei Tô no topo da minha juventude Sem bebida, sem droga, sem cigarro Muito mais do que joia, casa e carro Vale a vida que eu tenho com saúde Se eu pedir nunca falta quem me ajude E os convites são tantos que eu divido E a mulher que me quis como marido Dar-me amor e o amor rejuvenesce Preto e branco eu pedi que Deus me desse Deus me deu cem por cento colorei Com raízes profundas Deus me fica E meu sucesso é o mundo quem celebra A coragem de aço que não quebra E a saúde de ferro que não trinca Se eu entrar na disputa ninguém brinca Que eu só dou um combate por perdido Se com um tiro mortal for atingido E se eu parar vão querer que eu recomece Preto e branco eu pedi que Deus me desse Deus me deu cem por cento colorei Pra sorrir tenho mil e um motivos Eu no rol dos maiores me incluo Eu sou tão felizardo que possuo Duas mães e dois pais, os quatro vivos Atingi todos meus objetivos Sem as minhas origens ter traído Fui por vários canalhas perseguido Que os medíocres tem raiva de quem cresce Preto e branco eu pedi que Deus me desse Deus me deu cem por cento colorei O presente, o futuro ou o petrérito São pilastras que eu levo ao ataúdo E se uma vez ajudei foi porque pude E se um troféu conquistei foi por meu mérito Nunca fui testemunha do inquérito Que eu não tenho contato com bandido E se eu tiver disfarçado e escondido Pelo cheiro tem fã que reconhece Preto e branco eu pedi que Deus me desse Deus me deu cem por cento colorei Proteção todo dia a Deus eu peço E Deus querendo não tem quem me derrube Minha dupla é a única com fã clube Nossa música tocada faz sucesso Se o meu nome tiver em um congresso O primeiro lugar tá decidido Encantador que eu encaro sai corrido E faz com medo mais curva do que esse Preto e branco eu pedi que Deus me desse Deus me deu cem por cento colorei Deus comigo é demais Digo porque eu não posso jamais lhe ouvidar Eu pedi uma dupla pra cantar Deus me deu o presente de você Se aplaudido eu estou na ABB Nos teatros também sou recebido Tudo quanto eu pedi fui atendido E Deus pediu que eu pedisse o que eu quisesse Preto e branco eu pedi que Deus me desse Deus me deu cem por cento colorei Se eu fizer uma jura não se tora Temo apenas teus pais e seus castigos Faço aquilo que eu gosto pros amigos Tenho uma família que me adora Se eu disser nesse instante eu vou embora Esse povo me implora reunido Não tô rico esnobando nem falido E a Serasa meu nome não conhece Preto e branco eu pedi que Deus me desse Deus me deu cem por cento colorei O loco todo disse a pouco que a gente ainda não deu show Eu tô cantando os pedidos que essa plateia mandou Que eu sou igual a menino pra onde me mandar eu vou Hipócrita sei que não sou nem falso nem demagogo Que fina o que quer cantar Que eu jogo bem qualquer jogo E se o povo mandar eu vou Até pra dentro do fogo Que vulcana é Deus do fogo e avô ao contrário é nova Se quiser eu faço quadra a mesma coisa de trova Se você quiser pegar o teste pode começar a prova Tô pronto pra qualquer trova se você quiser trovar Acelere mais o passo que eu preciso acelerar Só cavalo estrupiado é que anda devagar Pode o volume aumentar com as armas que trouxer Que eu estou pronto pra guerra para o que der e vier Meu carro anda no rojão que o motorista quiser Puxe pra onde quiser que eu entre em qualquer zuzum Só não vou cantar canções que o fã pedir é comum Que eu não vou fazer dois shows pra receber só um Se quiser ser incomum pra conquistar meu espaço Desça que eu afrouxo a corda Suba que eu apresso o passo Que um cantador que um cantador que me vença Faz mais de um século que eu gasto A que referência eu faço aos pedidos e ao recado Mirem somente o repente Deixem as canções de lado A não ser que o Valdir diga Cante que eu pago dobrar Não fiz nada decorado e pra provar hoje eu lhe digo Quiseram que eu fosse a guerra Eu fui exposto ao castigo E quem diz que eu só canto o feito Nunca fez nada comigo Se passar um inimigo dos muitos que eu fiz outrora Por aqui falando mal da dupla que canta e ora Digam que nonato gosta, tá mais afiado agora Eu tenho um verso e sonora Eu tenho coragem pra irrasa Eu subo mais que foguete Eu como mais do que traça E onde eu passar derrubando Levantando ninguém passa Evito qualquer desgraça Que tem um Deus que conforta Mas se você quiser sou Se mente pra qualquer horta Eu só não entro no céu Mas ainda bato na porta Meu espírito é um absorto Que a minha coragem finda Quem secou serra pelada Que tinha pepita linda Já quis secar meu garimpo Mas não conseguiu ainda Vendo essa plateia linda E Valdir que nos comoveu Onde tem Miguel Peixoto Raimundinho ou Eliseu Você chega resmungando Mas quem dá ordem sou eu Nem é rico nem plebeu Sem ambição por poder Nem pra fechar pra abrir Nem pra subir pra descer Que o show que os nonatos fazem Poucos conseguem fazer Quando Erasmo vem nos ver E fazer parte do torneio Onde tem Zé Benevides Que dos pau dos ferros veio Eu pra não lhe atropelar Canto pisando no fé Eu também entro em torneio Porque tenho infraestrutura A caeira do meu verso No outro tempo tem quintura E depois que eu desembesto O vaqueiro não me segura No evento de cultura Aqui ou em qualquer pó No lugar que eu vejo tantos Ouvinte de Mossoró Você faz um barulhinho Mas é mesmo que eu tá só Falando de céu e pó De saudade e nostalgia Botando ouro pela boca Três horas de cantoria Que os nonatos estão fazendo Ninguém faz durante um dia A mentira, a covardia É coisa que se espalhou O cantador que propaga Que agora eu só faço show Fica cortando o caminho Nos festivais quando eu morro Realmente eu faço show E isso não é mais segredo Se quiser vencer mais tarde Comece a briga mais cedo E se quer me prender Se solte que eu ainda não tô com medo Eu comecei como a Edo E vendo há mil anos na frente Eu ainda sou a tampa Pro tabaqueiro de gente Que é muito bom de conversa E é muito ruim de repente Do infado do trabalho Meu corpo já se reclama Pra ir descansar um pouco A natureza me chama E bater um papo com Deus Antes de cair na cama Na fé eu acendo a chama E peço um abraço de cada Eu vou fazer um foguete Com fibra em toda camada Pra invadir os países No país da madrugada A alma já machucada Pra dormir quer permissão A cabeça está exausta Os braços e o coração Que eu sou de carne e de osso Do jeito que vocês são Tô é caçando um colchão Que eu não quero tá de pé Pra encontrar com a lua A Deus eu exijo fé Que eu não sou computador Mas meu pensamento é Apude eu tô de pé E o show tá quase no fim Valdir, morais, me convide Quando precisar de mim Muito obrigado por tudo E desculpe se eu cantei Eu vim de outro confim E pra outro confim eu vou A cidade de Apude Hoje à tarde me apoiou E quem tem um pode No nome pode Poder qualquer show No Rio Grande eu estou Daqui para o Ciridó Em 17 de agosto O show é em Caicó Dia 20 Antônio Martins E em setembro em Mossoró A plateia não viu só O meu verso e a toada A gente encerrando a festa Inicia a madrugada Que o show aqui são vocês A gente é que não é nada Quem segue a nossa pegada Na cidade ou na fazenda Quem quiser acompanhar-nos É só olhar a nossa agenda Enquanto vivo eu sou ídolo E depois de morto eu sou lento Hoje a Apude representa O meu cenário e a rua E em lavros de mangabeira Amanha a gente atua E os versos da minha lavra Não tem seca que destrua Amanha a gente atua Em outro show de cultura Hoje é que amanhã Lavras a vida é essa loucura E eu tô viajando Mais que carro de prefeito O povo aqui tem loucura Pelos versos que eu avisto A voz tá quase no fim E não sei como é que resisto E plateia melhor que esta Ainda não tinha visto No certo e no imprevisto No medo e na propaganda Uma semana é com verso Outra semana é com banda E as vezes nem minha mãe Sabe onde é que o filho O povo fez propaganda Por isso a festa se agrega A cruz que a gente conduz Nem toda escânia carrega Quem nunca pegou cabresto Não sabe onde aguarda Sou grato a cada colega E amigos da freguesia Vou fazer encerramento Coisa que eu não gostaria Pra cantar ponto final No final da cantoria A todos eu gostaria De abraçar sem preconceito A turma de caraúbas Diga a Eugênio prefeito Que a gente quer cantar lá Só falta ele dar um jeito Diga a Eugênio prefeito A pessoa com coloured Empre dão Para se���ρω Empre dão E 아니 Season Empre dão Empre dão Empreный Que a gente quer Que a gente quer